Luiz Bates, põe o Wesley Safadão por conta de Jay Rives E também a Nayara Azevedo está sendo fortemente criticada por gravar um fã mirim entalado Eu vou explicar tudo isso pra vocês, roda a vinheta Aô, tá aí bonito, bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV, né O sertanejo canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, vocês sabem que aqui é o seu jornal eletrônico diário sobre a música sertanejo Forró, piseiro, a gente passa diversas notícias, curiosidades, análise de discos Um canal de entretenimento, um canal que leva a música sertaneja Que tudo que tá acontecendo na música sertaneja pra você aí em casa de forma mastigada Já vamos pra primeira notícia, Nayara Azevedo está sendo criticada após ela gravar este vídeo aqui Pera meu amor, calma, a gente vai resolver o seu problema, eu vou te desentalar daí Eu acho que ele tá chorando, ele tá chorando que ele tá entalado, não, não é não? Gente, como é que você entala esse moleque daí agora? Meu Deus do céu Para de ser doido Que isso menino? Você é doido? Oi? Calma, 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 calma Ela que foi fazer um show em Cáceres, né? Inclusive saiu uma matéria na Globo agora há pouco Inclusive peguei essa notícia lá no site da Globo Que o fã mirim tava entalado, né? Porque ele queria tirar foto ali com a Nayara Azevedo E as pessoas estão criticando ela que ela não ajudou Ela preferiu gravar do que ajudar o fã ali Eu quero saber a opinião de vocês Eu acho, turma, que de verdade O menino não tava entalado ali, velho Ele não tava entalado, peraí Ele tava chorando ali porque de emoção Que ele queria tirar foto com a Nayara Azevedo Mas uma coisa eu tenho certeza Que esse menino aí vai ficar uns 3 anos de castigo Bom, turma, já vamos para a próxima notícia Que é a notícia que vocês estão esperando Luiz Bat, ele acabou expondo conversas Com o Wesley Safadão Por conta do DJ Ives Ele acabou publicando nos seus stories Que ele não foi ao evento do Garota no sábado Que eu e a Juliana estávamos presentes Inclusive, Luiz Bat, você perdeu E o evento não perdeu a sua presença em momento algum ali Porque tinha diversos famosos Tinha o Tecar Tinha um monte de gente lá, tá? Você não quis ir, o problema é seu Aí tem gente lá que respondeu meus comentários Ai, nossa, menino Você tá defendendo o agressor Você foi num evento Ah, pelo amor de Deus Você tá numa balada lá Tem traficante Tem escambauro, matador Povo do crime Aí você sabe Você vai embora porque os caras estão no evento Ah, velho, pelo amor de Deus, velho Ah, eu vou embora porque o DJ Ives tá num evento Pelo amor de Deus, né? Cada coisa Aí o Luiz Bat, ele acabou publicando no seu story Os seguintes desabafos As seguintes diretas ao Wesley Safadão Eu sempre prestigiei os shows Wesley Safadão desde 2013 Antes mesmo de São Paulo saber da existência dele Ontem iria ao Garota VIP Comprei cinco ingressos Até que leio essa matéria do Léo Dias Não dá para suportar o cara que quase matou a mulher Na frente da filha Estar no palco Segundo o pessoal do show Business Apoiado pelo próprio Wesley E do empresário dele Lamentável, Wesley Safadão Ele colocou a notícia do Léo Dias De Ives é flagrado no palco do Garota VIP São Paulo O Luiz Bat Não foi só isso que ele postou Mas vamos continuar aqui, tá? É um tiro de fuzil na esperança de um país Sem violência doméstica Deve ter alguém querendo acabar com a carreira sólida E honesta do Wesley O Ives tem direito de ser e integrar a sociedade Mas acho que ir direto para o palco do evento do Safadão E ser tratado como estrela É reconhecer firma da impunidade brasileira Ele colocou uma notícia aqui Continuando Aí o Safadão acabou respondendo o PV do Luiz Bat Antes de continuar aqui Só para o Luiz Bat saber O Ives não foi no palco do Safadão O Ives foi em um evento pós Garota VIP Ele foi no palco do Tarcísio do Acordeão Em outro lugar Não era nem São Paulo Era São Bernardo do Campo Só para você se atualizar e tal O Luiz Bat Porque ele colocou inclusive Vou colocar esse print aqui para vocês verem O que ele colocou no programa dele No programa dele o Luiz Bat colocou Cantor que espancou a mulher Pisa no palco do José Safadão E revolta o povo Não revoltou ninguém, tá? Porque eu estava lá Ninguém ficou revoltado E o Ives não pisou no palco do José Safadão Ele pisou no palco do Tarcísio do Acordeão Se for para passar a informação certa Ou bate Passa direito, tá? Ou se tiver precisando de funcionário Me contrata Continuando Aí o Wesley Safadão respondeu O Luiz Bat Resposta ao Wesley Safadão O Luiz Bat colocou O Wesley Safadão tinha mandado para o Bat Opa, gostei da postagem Estava no meu show Depois foi para o show do Tarcísio Em outro lugar Já gravou música com o Marcinho Sem exceção Mas vai gravar agora Não sei com quem Mas o Safadão é o Safadão, né? Tipo, o JV está fazendo várias coisas Indo em eventos de outros cantores É o que ele quis dizer Gravando música com outros artistas E a culpa sempre cai no Safadão E o Bat colocou Resposta Todos erraram Mas você não pode comparar O peso da sua opinião E de sua imagem Com dos outros Citados Você é formador de opinião Continuou o Safadão Amigo, quem sou eu para crucificar esse rapaz? Quem sou eu para dizer que esse rapaz Não merece mais trabalhar com a música Na vida dele? Quem sou eu para dizer que ele não pode Tentar corrigir o erro ou melhorar? Não posso fazer isso Ele está no meu show Eu gravar uma música dele Não quer dizer que eu concorde Com o que ele fez Eu não concordo E eu até já disse Que ele tem que pedir perdão A ex-mulher dele publicamente Aí o Bat respondeu Se você acha que a composição dele É fundamental na sua carreira O contrato e pague o cachê dele Agora botar no seu palco É uma vergonha Você patrocinou a impunidade E tirou a esperança de mulheres Que sofrem caladas Com este ato Luiz Bate militando Quem te viu, quem te vê, hein Luiz Bate? Passa a informação da forma certa Igual TV Meu Sertanejo Bate Ele não estava no palco do Safadão, velho Continuando Também te considero Embora você tenha se tornado ingrato E com memória curta O Safadão respondeu No mais eu te amo do mesmo jeito Saudade do meu amigo No show Não deixei de ir Não deixe de ir Mas por causa disso, viu? Aí ele respondeu Sempre que no palco houver bandido Que tentou matar a mulher Eu estarei fora Ele pode trabalhar Mas bem longe dos holofotes Quem está no palco Tem que dar exemplo Ele é um cara sem controle Em perigo para a sociedade De acordo com a justiça Luiz Bate militando Continuando Safadão respondeu Eu voltei não Luiz Bate Vigia, vigia Cobra mata abraçando Luiz Bate Continua Continua Esse é o fim da conversa Não confundo O bate jornalista Com o bate amigo Não estou aqui Para passar pano Pé no chão E humildade Sempre Vejo o que você passou Para chegar até aqui Não coloque agora Tudo a perder Se achar intocável Pelo amor de Deus Luiz Bate Militou até demais Né Luiz Bate Pelo amor de Deus Você vê que todas as frases Que ele coloca ali É para ele tentar Se sair bem Na sociedade Para as pessoas Que seguem o Bate Sair bem Ô Bate Menos né véi Pelo amor de Deus Fica colocando Expondo conversa Do safadão Coisa desnecessária Faz tudo por audiência Eu não vou precisar Falar muita coisa aqui Mas depois que eu vi Uma matéria que ele fez Onde um filho De uma mulher Que estava ao vivo No programa dele Procurando o seu filho Que tinha desaparecido Ele deu a notícia Ao vivo Ele deu a notícia Ao vivo Para a mãe No microfone Que o menino Tinha sido morto Pelo amor de Deus Isso daí Quer ainda Ditar regra Quer ditar regra O que tem que fazer O que não tem que fazer Depois disso daí Tudo por audiência A mãe sofrendo Falam que a pior sensação Do mundo É uma mãe Receber a notícia De um filho E você receber De uma forma Ao vivo Ali Por audiência Ficar Batendo Em cima De uma tecla Que é uma das piores Notícias do mundo Que pode acontecer Depois disso Turma Na minha opinião Esse cara Não tem o que falar Mais nada Tchau, obrigado Comenta aí abaixo Que eu quero saber A opinião de você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau